Determinados em levar o protesto até ao fim, 14 refugiados entraram em greve de fome no centro de Atenas, na Grécia, pedem que o processo de reagrupamento familiar seja concluído. Grande parte é de origem síria e quer seguir para a Alemanha, onde está o resto da família e onde já tem autorização de residência. Mas o processo de reagrupamento não avança. Garantem que o desespero cresça cada dia que passa e por isso mesmo, como explica a Fawaz, há muitos refugiados a sujeitar-se às redes de tráfico de pessoas para ultrapassar a burocracia. Este sírio diz mesmo que há gente a vender órgãos para conseguir dinheiro para fugir da Grécia. Outra refugiada lamenta ter saído da Síria porque pelo menos sabia o que podia esperar e podia morrer com dignidade. Entretanto, o governo helénico decidiu encerrar alguns campos de refugiados, um pouco por todo o país. O objetivo é encaminhar os migrantes para residências em Atenas e outros centros de acolhimento com melhores condições. Esta ação faz parte do programa financiado pela União Europeia e pelo Autocomissariado para os Refugiados da ONU.